Vamos viver o amor No segundo bloco de alternados na geral estamos falando um pouco sobre amor Tá faltando amor nesse mundo sim, a gente sabe muito bem, mas É um o que? Um sentimento que tá faltando? As pessoas falam eu te amo e dá um abraço, isso é amor? Amor ele se expressa em atitudes, em palavras, em sentimentos? Ou vai além disso? No outro bloco a gente tá falando um pouco de pessoas que são Desprovidas ou caem talvez numa falta de sensibilidade e se perdem nisso Por exemplo, eu tava vendo uma matéria na verdade no último domingo De como o Estado Islâmico está pegando crianças de 6, 7 anos E tornando-as máquinas de matar Teve até uma cena que partiu meu coração que pegaram uma criança Que eu julgava ter 3 a 4 anos com uma faca cortando a cabeça de um bichinho de pelúcia Então muito disso eu posso entender que é adquirido Ou seja, um pai, a mãe, a sociedade Do jeito que ela trata uma criança, um ser, uma sociedade, uma comunidade Ela determina como aquelas pessoas vão ter percepção e como elas vão amar de alguma maneira Então às vezes geralmente uma pessoa que é muito maltratada Tem a tendência de maltratar O pai, ele vê o pai maltratando a mãe e maltrata ele Talvez ele maltrata Existe alguma questão adquirida nesse sentido? Ou desenvolve ele mesmo nos seus próprios atos? Não se dá para responder simplesmente falando Mas veja bem que coisa interessante O exemplo que você deu Garoto com 4 anos cortando a cabeça de uma boneca Ali havia toda uma transmissão de conhecimento Uma indução Adquirido Adquirido, exatamente Então é aquele detalhe que eu discuto e não concordo Que o ser humano é produto do meio Não é Não é Ele pode modificar essa situação E eu volto à origem do... Mas o meio... O meio influencia Influencia, mas não é... E muito Porque eu tenho experiência A minha experiência está no que eu vejo e no que eu faço Eu adquiro experiência com aquilo que está dentro do meu contexto Eu não adquiro uma experiência, por exemplo, de um lugar que eu nunca fui Eu nunca vi Eu não tenho essa experiência Mas de um lugar onde eu vi, que é o Brasil Rio de Janeiro especificamente Lugar onde eu rodo E dentro do Rio de Janeiro tem lugares que eu não tenho experiência Eu nunca fui, não vi, não sei Então, veja bem A criança inocente nessa fase Ela está... Mais uma vez Quero me referir a um termo filosófico Ela está tábula rasa Ela não... Ela está completamente acessível a todo tipo de informação A vulnerabilidade provavelmente possa ser trazida Mas ela está pronta para receber instruções A esponja A esponja A esponja Ora, se eu... O cuidado... E por isso fala assim, educação Educação, o que que é? Educação é formar uma pessoa dentro da minha concepção social E de conhecimentos Para que ela possa adquirir e se sustentar como um ser social Bom, muito bem Se eu formo uma criança Informando a ela Que tudo isso é normal Ela vai crescer pensando que é normal Então vamos lá para o índio O índio não comete assassinato Porque ele não tem a concepção de crime Tipificação de crime Ele não tem concepção Ora, quando ele não tem concepção Ele é selvagem Ele não comete um crime quando mata outra pessoa Ele apenas se defendeu Ponto É um animal Se defendeu Agora E já que eu usei esse termo Nós podemos talvez partir para uma questão antropológica Que o ser humano Ele tem dentro dele um instinto animal Não desenvolvido Ou sublimado pela educação Pela formação Pelo sentimento que ele tem De relacionamento social Platão já diz Platão já diz Que o homem é um animal político Animal político Ou seja, a política De relacionamento Mas não faz perder a natureza animal Agora Quando o homem, por exemplo Dentro do amor que comentamos aqui Que é o amor filo Amor amizade Amizade E nós já sabemos que dentro dessa palavra amizade Nós podemos até subdividir Não é somente a amizade Amizade não é um companheirismo Não é um fato de estarmos juntos Pelo fato de nos conhecermos hoje Aqui Não quer dizer que nós somos amigos Que existe uma relação fraternal entre nós Ela será construída Até que haja confiabilidade E esta relação social Vire uma relação fraternal Enquanto isso não virar Ela está em construção Está se fazendo O ser humano se constrói na sociedade Que é a diferença entre o indivíduo e a pessoa A pessoa se faz na relação O indivíduo ele é Ele nasce um indivíduo Uma criança quando nasce é um indivíduo Quando ela cresce na sociedade No relacionamento Ela se torna uma pessoa E eu vou entrar Vamos lá Em vida e em sociedade A gente entra um pouco nesses pontos O que leva uma pessoa então A fazer decisões e escolhas Sabendo que aquilo vai prejudicar o próximo Que às vezes até é uma pessoa próxima Familiar que ele ama Amigos E isso de alguma maneira Não se torna um objeto De que ele tome aquela escolha Não tem sensibilidade E às vezes é patologia E às vezes tem pessoas Que não sentem mesmo Isso por quê? Porque aprenderam assim Ou porque não receberam Ou porque é patologia Ou porque talvez já usurparam tanto Desse tipo de relacionamento de amor Que não sentem mais nada Porque o amor Ele impede a gente de fazer muita coisa Permite pastor Só para me completar Provavelmente É a deteriorização do amor ágape O amor ágape Ele está acima Dessas maldades e malícias Contidas No ser o homem carnal Que por causa da sua Eu não quero usar o termo pecado Para a gente não entrar na religiosidade Mas pela sua natureza maldosa Maléfica Agressiva Animalesca Ele deteriora O sentimento do amor ágape de Deus Então Ele passa a ser um ser Possível De agressividade Muito maior De que de um animal Porque o animal Só reage agressivamente Em algumas condições O ser humano Pode reagir Agressivamente Em qualquer circunstância Eu só Só É Fazendo uma observação Na colocação do pastor É Não a deteriorização Sim a perda Porque houve uma ruptura E aí A fonte Foi cortada Ou seja E aí Fazendo também As palavras dele Porque nós não queremos entrar no aspecto da religiosidade Porque Não, não Não é porque que eu acho que Isso aí é uma questão de revelação André É Há uma linha muito tênue Para que as pessoas consigam realmente Desassociar Deus como Algo criado Para É Dar sustentabilidade A religião Ou seja Ele é antes de todas as coisas Ele é o próprio amor Sem ele Nada do que foi feito Se fez E nós só temos a capacidade de amar Como irmão Como marido Como pai É Porque o amor vem dele Então quando nós dizemos que nós não podemos dar aquilo que nós não temos Nós nunca vamos poder amar Se nós de fato conhecermos a ele que é a essência Do amor Ou seja Então não é a religião que também vai me fazer amar Porque Eu tive uma experiência uma vez Que Foi muito interessante isso Até nesse contexto que a gente vive aí De 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 E eu tinha Me atrasado por algum motivo E eu Estava lá no Meier Pertinho Que eu fui no Cacembe Há muitos anos Pessoa E soltei no Meier Ele em frente A antiga Mesbla E eu agitado Por causa do meu horário Que eu tinha que render turno E um rapaz É Exeminado Começou a Se engraçar E naquele momento Eu agitado Eu me Pô Uma hora dessa eu atrasar E o cara se engraçando pro meu lado Aí o Espírito Santo falou assim Calma Não é assim Eu abaixei minha cabeça O Espírito Santo Que talvez muitas pessoas não conhecem Só de ouvir falar Mas que habita em nós Que a presença de Deus em nós Disse Não é assim Aí eu me baixei minha cabeça E falei Perdão Senhor No meu entorno E sem que eu Promovesse Ou pensasse nada Saiu algo de dentro de mim E eu perguntei àquele jovem Como é que é a sua relação com seus pais? Aquele rapaz Engraçado Se transformou Ele fechou o semblante Falou Péssima E aí Movido por esse amor Não só por mim Mas pela vida dele Eu falei pra ele Você acha Que é mais uma relação Que vai tirar esse vazio Do seu coração? Ele tava indo Sendo a cidade Se prostituir E ele não conseguiu olhar pra mim Tamanha vergonha E por uma realidade espiritual Que nós sabemos que é Pegamos o mesmo ônibus Eu sentei ao lado dele Ele não conseguiu olhar pra mim E quando nós descemos Largo da Carioca Eu falei Eu não estou aqui pra te julgar Estou aqui pra te mostrar O amor de Deus Aquele jovem era filho de religiosos Com uma péssima referência Onde havia um julgo E ele nunca pôde se sentir amado Trazendo pra mim a própria experiência Eu tive um pai ausente Boêmio da Lapa Que dizia pra todo mundo Que meu filho jogava muita bola E nunca tinha me visto jogar bola Ouvia os amigos E uma mãe guerreira Trabalhadora Que não era nem um pouco carinhosa Se eu abraçasse ela Ela dizia Não faz peso no meu ombro Se eu deitasse a cabeça na perna Não faz peso nas minhas pernas E isso me impeliu Acreditar muito na força E eu quero pontuar aqui Que uma das maiores formas De nós provarmos o amor É a questão da amizade Algo que eu sempre priorizei muito Por quê? Porque você amar tua namorada E futura esposa Tem o eros Tem a atração física Se amar seu filho Seu pai Sua mãe Tem essência Tem origem Se amar alguém Que não faz parte da tua história Não tem teu sangue Então eu descobri na amizade O quanto Deus utiliza Pra que a gente possa As relações Os modelos de amor Que nós temos na sociedade Após a queda e a separação São a forma que Deus estabeleceu Pra nós percebermos Que Ele é o amor Porque nós nos separamos dEle Vivamos aqui com vácuo Vazio existencial Com uma necessidade enorme De aceitação E através do meu relacionamento contigo Eu posso ver o amor de Deus Através do casamento Eu posso sentir amado Pela minha esposa Através do meu filho Eu posso me sentir amado Então eu não tive Eu sou um pai extremamente carinhoso Um homem extremamente carinhoso Com a minha esposa Ou seja Por quê? Porque Jesus veio ao meu encontro Dentro do Maracanã Em pleno Rock in Rio 20 anos E me mostrou o seguinte Filho Não tem nada a ver com religião Eu te amo Quero você de volta Eu te criei Pra um propósito Você nasceu Pra ser amado E pra amar Então ame Então as pessoas Às vezes não entendem O que eles consideram Como fanatismo Né? Sensacional São os donos da verdade Não O amor É incondicional É imutável É eterno E é incomparável Esse é o amor de Deus Daqui a pouco a gente volta Mas eu achei sensacional Do modo que foi colocado E a gente tinha que ouvir isso Com o tempo mesmo Sabe quando você tá com o seu pai Ou a sua mãe E você não tem Né? Nunca teve tanta Proximidade dele Do nada Por alguma razão Ele pega e te abraça E você sente aquilo Algo diferente Não é só de sentimento não De O negócio Poxa eu tô sendo amado O afeto A segurança Aquilo Isso é uma colherzinha de chá Que Deus tá te dando Pra falar assim Isso é 1% De como você vai se sentir Se você me aceitar No seu coração Porque quando ele entra Meu irmão É aquilo É a gente pode estar No meio disso tudo Não tem afeto de pai De mãe Não tem ela Não sei o que Fiz o palo Não sei o que Tem o amor de Deus Você vai se sentir Seguro Amado Um afeto Que é uma coisa Que não tem como explicar De fato Vamos voltar Que daqui a pouco Eu quero falar um pouco Sobre esse amor ágape também Mas Um amor É tudo colorido É tudo azul Né? Tudo verdinho Como comercial Ou requer renúncia Porque Deus amou o mundo De tal maneira Como foi que esse amor Que ele deu O seu filho Perdeu alguma coisa Vamos fazer um rápido break Daqui a pouco A gente volta Então sai daí Mantenha as voltas Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí